Este vídeo é um oferecimento de www.luxaopublicitaria.com.br 6 coisas que você não deve pesquisar no Google O Google é uma grande ferramenta que temos para pesquisas. Nele encontramos praticamente tudo. Por isso, é um ótimo aliado na hora dos estudos, pesquisas acadêmicas ou para entendermos melhor acerca de algum assunto. Porém, às vezes, ele pode trabalhar contra você. Pensando nisso, hoje fizemos uma lista de conteúdos que você nunca deve pesquisar no Google. Vamos começar! 6. Seus sintomas É muito comum para algumas pessoas tentar achar o significado dos seus sintomas no Google. E isso é um problema, uma vez que muitos sites que abordam sobre a saúde não são gerenciados por médicos e sim por outros profissionais. Ao invés de te ajudar, essas pesquisas vão acabar te deixando assustado e pior. Por isso, a nossa recomendação é que, se você não está se sentindo bem, procure um médico de verdade. Só ele poderá dar um diagnóstico correto. 5. Qualquer coisa criminosa Você sabia que quando se faz alguma pesquisa como produzir drogas ou como se constrói uma bomba, os serviços de segurança federais seguem o seu endereço de IP, pois fiquem sabendo. Cuidado para não se complicarem por pura curiosidade. 4. Animais perigosos Esse é o tipo de conteúdo que tanto mais você pesquisa, menos paz você tem. Se não quer novas fobias, recomendamos que não se aproxime muito de listas que falem sobre isso. Existem muitos animais que são realmente perigosos e assustadores e o pior é que muitos deles vivem na sua região e bem próximo de você. Informações como estas podem acabar te desmotivando a conhecer novos lugares e você não quer isso, não é mesmo? 3. Pulmões difumantes Sim, o tabagismo é um dos principais fatores de risco de morte precoce no mundo inteiro. Mesmo assim, aproximadamente 1 bilhão de pessoas fumam diariamente no mundo. Sempre estamos pensando no mal que essa prática causa principalmente nos pulmões. No Google, está cheio de fotos chocantes comparando o pulmão de um fumante com o pulmão de um não fumante e de sérios casos clínicos. E isso pode te assustar muito, principalmente se você está incluso no quadro de fumantes. Por isso, recomendamos que pesquise essas imagens se realmente você precisa de uma forte motivação para parar com o uso. 2. Seu nome Quem nunca procurou o seu nome no Google para ver o que encontraria? Possivelmente poderá achar algumas fotos desagradáveis ou informações equivocadas. Nossa privacidade hoje em dia é muito questionada. Costumamos levar nossa imagem pessoal muito a sério e se deparar com esse tipo de situação pode nos afetar muito. Então, a sua reação provavelmente será de querer apagar essas informações erradas. O problema é que informações onlines são quase impossíveis de serem deletadas, a menos que você contrate alguém e pague um valor bem pago para conseguir apagar. Então, na dúvida, é melhor não sair por aí pesquisando o seu nome no Google. 1. Parto E para finalizar a nossa lista de hoje, temos um assunto que pode ser perturbador para alguns, principalmente para as mulheres. A dor no parto não é um mito. Ela existe para praticamente todas as mulheres em trabalho de parto. E muitos já viram essa cena em novelas ou filmes. A mulher gritando de dor, os profissionais que tentam acalmá-las. Dá para perceber até pelo próprio filme o quanto esse momento é agonizante e estressante para algumas mulheres. Pesquisar esse tipo de assunto e olhar imagens sobre isso pode acabar sendo muito traumático para algumas mulheres e acabar desmotivando aquelas que pensam em ter um filho. Por isso, pensamos que esse tipo de pesquisa não é saudável, a não ser, claro, que você não tenha pretensão de ter um bebê. E aí, ficaram surpresos com a nossa lista? Vocês já fizeram algumas dessas pesquisas? Ou pesquisou sobre algo que te deixou bem arrependido? Esperamos que não. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um Descortinando.